Fala galera, eu sou o Tico Falentro, dessa vez para um vídeo pra vocês muito divertido de casa versus casa Esse minigame que vocês amam pra caramba, então já vai deixando aí o seu beijo e o seu like, beleza? E olha só gente, hoje estamos aqui nesse lindo minigame pra fazer uma coisa que a gente não faz faz muito tempo E eu queria ver se vocês ainda gostam ou não E, e, calma, eu trouxe... O Gui, o que você tá fazendo? Eu chamei pra você vir aqui gravar comigo e você vem com a sua roupa toda suja De quem é te chup ainda? De dinheiro De dinheiro? Põe aqui, ó, aqui ó, muito obrigado por você ter gostado da minha música Eu te dou uma batata, toma Não! Por que não, Gui? Vai embora, vai embora Ai, ai, calma, calma, calma Caramba, eu gostei do Game Mode aqui, eu não preciso que eu comentei de você É assim, porque eu tenho aqui, ó, os pingados de deuses Coitado, coitado, rapaz Ô, Gui, eu não sei se você sabe, mas lançou o novo Xbox, que no caso é o Xbox X, que é o novo videogame lindo pra caramba, Gui Já viu já? Ah, eu conheço É, rapaz E... Sabe o joguinho especial dele? Como é que é? Fala de novo O joguinho especial dele Qual que é o joguinho especial dele, rapaz? Fala pra nós O X-Zin X-Zin? Por que X-Zin? Quando você aperta o do controle X, o Xbox liga Nossa, meu Deus do céu, é top E também tem o PS4, só que eu acho que não tem o novo lançamento do PS4 hoje em dia, não Mas tudo bem, olha só, Gui Olha, a gente vai fazer hoje uma casa de Xbox versus uma casa de Playstation Pré estrecho É, rapaz Eu escrevi do jeito mais certo Ficou o pré, os techo E o X-Box Muito bom, muito bom, Gui Olha só, vamos sortear então pra ver qual vai ficar a casa mais bonita Primeiramente, eu vou... Eu vou primeiro, sai da frente Sai da frente, sai da frente, Gui Não, eu vou primeiro, eu vou tirar Eu vou tirar, deixa eu tirar Então vai, então vai Os pop primeiro, os pop primeiro Tá bom, vai Pré estrecho Minha vez X-Box X Aê Então, Gui Prestecho, prestecho, prestecho Olha só, Gui, você vai fazer então a casa de Prestecho 4 e eu vou fazer a casa de Xbox X, beleza? Já pode começar? Eu vou contar até 3, pode ser? Não, lógico, eu conto Tudo bem, então vai, conta, vai 30, 10 já Tudo bem, tudo bem Tu Gui contou super certo, pera Então, gente, olha só O Xbox X, como todo videogame de hoje em dia, ele é preto, Gui E o PS4 também, então meio que eles vão ficar... Tem branco Tem branco? É verdade, né? É verdade, todo videogame geralmente tem um modelo branco, vermelho E você vai fazer que cor, Gui? Eu vou fazer preto Ah, aí por que você falou então? Senão você podia ter... Ah, não gostei, não gostei O quê? Ué, você falou do branco, você podia fazer o branco, né? Eu não sei como é o branco Ah, mas aí você inventa, ué Não pode colar, não Ah... Você na mente Eu não tô colando, eu tô pegando a internet Não acredito Ladrão Ué, eu não... Ladrão É um videogame? Ladrão, tô roubando Não, 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 não Você quebrou tudo, seu safado Pode roubar, você tá roubando de mim Não, não tô gostando Eu não tô roubando, Gui Eu tô feito fazer aquilo Olha pra internet só Pegando a internet Não pode Isso é roubar Desde quando? Hashtag de ladrão 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 Isso chama internet Não chama roubar não, tá, amigo? É lá... Meu Deus Foi bosta essa Ué, por que que foi bosta? Mas é verdade Calma Não é não A minha porta vai ser mais ou menos por aqui Minha porta Ô, Nitro Oi Tá funcionando um negócio que eu quero fazer O que que você quer fazer, Gui Uma letra Uma letra... Ah, Gui Isso aqui é complicado também, né Você quer botar uma letra no Minecraft É complicado, né Por que que eu não pôs mod de letra? Ué, não existe mod de letra Então, também... Existe sim O ABC O ABC mod? É Ele é bom Entendi, entendi, entendi Mas já que é pra você, eu não vou botar, não Ah Ah, eu tô tentando fazer aqui Do jeito que tá aqui, mas... Bem Tive uma ideia Aqui, onde que é pra colocar o disco Eu vou colocar tipo vidro, sabe, pessoal E aqui vai ser a porta Que no caso No porta não tem o que fazer Porque a porta é a porta mesmo Ai, meu Deus do céu É porque É porque obviamente o videogame não vai ter porta, né, Gui? Ou será que tem? A gente não sabe Tem sim Mas de quando? Na... No quarto Quando a pessoa tá lá entrando no quarto Aí ela tem a porta Não Tô falando videogame Ai, Gui Você vê como é que eu não presto atenção, né? Fica lá Eu converso com a namoradinha dele Mentira Não sei se você sabe Mas o Gui, ele levou um fora esses dias Não sei se você sabe Não tem nada Não sei se você sabe Não sei se você sabe O Gui chegou e me falou assim Ai, a minha crush e tal Me deu um fora Aí o disco que tá Olha que mentira Mentira, descarada Ah, então a crush não deu fora, não? Não Ah, o quê? O quê? Então o Gui tem namoradinha? Então o Gui tem namoradinha? Eu não tenho... Vai cagar, não tem crush, não Ah, mentiroso, Gui Mentir é feio, Gui Sabia mentir Eu não tenho crush Mentir pra escrito ainda É pior ainda Eu que não tenho crush Eu que sou... Olha Tem crush Hum? Tem você Ah, agora vem mudar de assunto, né? Agora não quero mais você também Você é meu crush Ah, mentiroso, mentiroso Poxa, crush Por que não me nota? Tá bom, tá bom Sei, sei, sei O engraçado é que o Gui falou uma coisa pra mim, gente Que parece que também tem outro videogame também Tem o Xbox Y, que você falou? Ah, não sei Não é, não fala assim Fala gringo É, é isso É, é, é Epson, Epson Tem o Xbox Isso aí é Tem o Xbox e Y Epson É verdade Como é que os gringos falam Xbox e Y? Eles falam Xbox e Y Será que é isso? Eu não sei Não sei, os japoneses Os japoneses, deixa bem Olha só Tipo assim Tem muita gente que acha Que aqui no Japão As pessoas falam tipo Aligatou Essas coisas, sabe? Mas Aqui no Japão não tem L, sabia? Isso é uma curiosidade muito engraçada até Não Eles não falam L aqui Porque não tem isso Não tem nem A Não tem B Não tem C Não Na verdade A tem Aí depende Tá ligado? O abecedário não é assim Durante o que eu tava na escola Tá ligado? E eles falaram como é que é o abecedário de lá Sabe como que é? Como que é? Não, Gui Não é assim não, Gui É assim ó Nani Não, não, não Nani é o que? Mas é assim ó Aê, iô, uu É assim que começa, sabia? Aê, o kakekikoku É assim Depois do A é o kakekikoku Mas é mesmo É assim, Durante Eu tô falando sério mesmo E... Ah, deixa eu ver Ah, é bem legalzinho Agora eu tô, agora Eu tô uma pessoa especialista Japonesa agora Com certeza Agora eu sou um pouquinho mais japonês Lembra aquela época Que você vê só da Tebo Yogi? Então fala O Nita é feio Ah, mas eu não falo mentira, Gui Fala sim Ah, mas Se eu falar isso é mentira Eu não vou te falar mentira Não é não O Nita é feio Quem te falou isso? Essa bobagem aí Não foi por querer Que eu vi essa construção Eu só dei uma passada E eu vi uma coisa E eu falei Hum, é uma boa ideia Hum, aí eu vou lá E copiei mesmo Ah, agora tá mais parecido Com o vídeo Ô, Nita Oi Isso... É um videogame? O quê? Ah, você tá me copiando Seu safado Eu não tô te copiando Eu tô vendo esse negócio Esse cachote preto Que você tá fazendo aí, ó Ah, tá bom, tá bom Tá bom, cachote preto Sabe aqui Eu sou o recocado Invejoso Você que tá bem Eu sei que tá tirando ideia Recocado, invejoso Recocado, invejoso Falei já Copião Recocado, invejoso Hum Copião Hum, eu não consigo fazer um X aqui Esse é o problema Hum, tudo bem Vai ter que ser sem X mesmo Vai ter que ser uma coisa Parecida com X Beleza Olha Hum, colocar aqui Colocar aqui Colocar aqui Hum, eu vou colocar E deixar lindo o meu aqui O meu vai ficar mais bonito Que o seu, tá bom, Gui? Hum, ninguém é igual O meu é mais bonito que o meu Copiando o meu? Só o meu é mais bonito Que o meu Ué, o seu é mais bonito Então você tá dizendo que Tem mais bonito que o seu, então Não Você falou que o seu é mais bonito Que o seu? Não, ele é o meu Você me deixou confuso, Gui Eu não gostei Ah, olha só Hum, deixa eu ver o que mais eu posso fazer nele Ô, Duro, que ele não tá tão ruim assim Pera aí, deixa eu ver aqui na imagem de novo Como é que ele é Tá o caixote feio Não é Ele é mais ou menos assim mesmo, Gui Só que ele tem uma porta USB Que eu não fiz aqui Pera, deixa eu tentar fazer uma porta USB aqui Você tá copiando na internet Não pode copiar na internet Eu não tô copiando na internet, Gui Que que é isso, velho? Tá doido? Internet? Que que é isso, rapaz? Hum, eu tô gostando Você me tá roubando Hum, eu não tô olhando Hum, mentiroso Hum, eu não tô olhando Já sei Já sei o que eu posso fazer Ah, eu sou inteligente Aqui no Xbox Aparentemente ele tem um botão aqui, ó De, um botão preto Então eu vou botar um botão preto aqui também Ui, rapaz Ô, Duro, tá ficando igualzinho ao Xbox, hein, rapaz Só tem que botar aqui a entradinha USB assim E aí Pior que não tá ruim, não Calma aí Aí o Gui vai chegar aqui e vai falar Que horrível Porque esse daí chama Sabe o que que chama, Gui? Ah Chama inveja, isso aí, inveja Não, é porque tá feio mesmo Tá feio Inveja, inveja Feio é que dói O que você chama de feio, eu chamo de inveja É feio Inveja Ah, ha, ha Ô, pior que tá parecido mesmo Ah, ha, ha Ô, na real, gente Ficou muito bonito Ficou, eu tô gostando Eu tô gostando, Gui Tá ficando lindo mesmo Do que eu tô gostando mesmo Pera, aqui, ó Tá fazendo o chão Aqui tem o botão Cara Tá fazendo o chão do Xbox Ah, deixa eu ver aqui Agora eu posso fazer Ah, deixa eu pensar O que eu posso fazer Dentro da, 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 da casca Geralmente Dentro de um videogame Tem tipo umas placas, né, gente Então Por dentro Eu vou fazer Uma cama Eu vou botar uma cama Porque tem que ter uma cama Nesse lugar, né, gente Mas deu, né Cadê, cadê, cadê? Preciso de uma cama Do Carpenters Com a cama aqui E aí Eu vou colocar ela Aqui, ó Aqui, ó Mais ou menos no centro dele Tá, é aqui mesmo Aqui é o centro dele E aí Eu vou colocar Uma cama Uma cor Amarela E uma da cor verde Que são tipo uma As placas As placas de negócio Entendi Entendi, ó Entendeu Calma aí Ô, ô, ô Gui Eu acho que a minha Vai ficar bem mais bonita Que a sua Desculpa, tá Só pra avisar Tipo assim Eu espero que você não Fica ofendido, Gui Mas tudo bem Tô acredito vendo Ah Que você tá vendo só Tu sai ver então Daqui a pouco Que talvez você vai falar assim Caramba Que casa bonita Eu queria fazer uma casa tão linda Quanto essa daí Mas é impossível Porque somente Eu Nitro Do mal Pode fazer essa casa Tá Nitro do mal Você é boldinho Droga Me pegaram Tá Deixa eu colocar aqui Essa tocha dessa cor aqui E eu duro aqui dentro da casa Não sei o que eu faço Gui O que você tá fazendo, Gui? Não vem que olhar Não é que eu Não, você acha que eu vou copiar Eu copiar, Gui? Tá doido? Eu nunca faria isso? Deixa eu pensar Como é que eu posso fazer Aqui dentro Ai, eu não sei Eu tô Ai, já sei, já sei Tive uma ideia Tive uma ideia Tive uma ideia Ai, eu sou inteligente Mas Calma Vou fazer o seguinte Pegar isso daqui Isso daqui Eu não vou falar pro Gui Porque senão o Gui copia, né? O Gui é copião Calma Calma aí Deixa eu dar uma olhada No que o Gui tá fazendo Ó, você é muito copião Caramba O seu tá até que legal, Gui O seu tá de pé Pode olhar Muito interessante Tô gostando O seu tá tênis Desculpa Não tá não Ah, eu achei bonito Na verdade Achei horrível Ó, na real Não, não Ficou parecido, Gui Aqui você não tá vendo Aqui a foto Mas tipo, tem um USBzinho Aqui, tem tal O seu por acaso Tem USB, amigo? Não tem É Agora Coloca aqui Coloca aqui Coloca assim Ah, eu não sei o que eu faço aqui dentro Calma Alguém me dá uma dica, por favor Me ajuda Não Nossa, Gui É assim mesmo que você faz com seus amigos? Quando seu amigo Quando seu amigo tá aprendendo de ajuda Você vai lá e fala não pra ele? Depende Como assim depende? Quando eu estiver competindo, não Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vai ser assim tudo bem Vai ser assim tudo bem Hum, tá Vou quebrar aqui os tapetes Inclusive, Gui Você viu como é que vai ser esse Xbox Y aí? Você deu uma olhada? Eu já vi Ele já foi lançado em outros países Ele é muito bonito O Xbox Y? Ah não, um X Ah E como é que ele é? Ele é lindo Hum Ele é tipo eu? Não Aí fica feio Imagina o Xbox igual ao nitro Jesus O Xbox igual ao nitro é lindo Eu acho Minha mãe fala que eu sou lindo Ai, ai, ai Meu Deus do céu Eu não vou acabar com a sua decepção não Viu? Ah, por quê? Você é lindo Ah, obrigado Ó, o Gui falou que eu sou lindo Muito obrigado, Gui Nada, amigo Você também é bonito Hum Hum Deixa eu fazer o seguinte Vou colocar uma florzinha aqui Ai Eu não sei Eu tô tentando pensar alguma coisa O que você faria dentro de videogame, Gui? Dentro do videogame? Hum Eu faria jogos Hum Tive uma ideia Não sei o que eu vou fazer Vou fazer Um sofazão Um sofazão lindo aqui É isso que eu vou fazer Peraí Colocar Caramba Cadê minha placa? Beleza Plaquinha aqui Colocar a plaquinha desse lado E plaquinha desse ladinho aqui Feliz Deixa eu ver O que que Ah, tá Ele não faz nada Eu achei que isso aqui faria alguma coisa Tá bom Deixa eu pegar aqui Colocar aqui E colocar outra plaquinha aqui E fazer um De um verde Eu não sei Eu imagino dentro de um videogame Deve ser verde, né Gui? Eu acho, pelo menos Hum Que que você acha aí? Mais ou menos É assim, entendeu? Hum Tá, eu tenho que aproveitar Que eu fiz alguma Esse negócio aqui E eu poderia fazer Ah, já sei que eu posso fazer aqui Tive uma ideia Agora eu não entendi Agora eu saque Calma Tive uma ideia, Gui Você vai ver se vai falar Esse cara é um gênio Calma Tem um morcego aqui Sai, morcego Morcego chato Ai, meu Deus do céu Eu tenho medo de morcego na vida real O Gui Inclusive Ontem Eu falei de morcego Nossa Ontem eu fui Em um zoológico aqui do Japão Sabia? Não é um zoológico Mais ou menos Nossa Você tava lá? Eu gravei lá? Pra visita? Não, pra visita Ah, não Como assim Você quer dizer com isso? O povo tava te vendo lá Foi legal Eu não sou um animal, Gui Iam lá E sabe o que tinha lá? Tinha sapo E eu tenho muito medo de sapo, Gui É um elefante japonês Eu tenho medo de sapo Você tem medo de sapo, Gui? Eu não Não mesmo? É, o Gui mora Ninguém mora em Minas Gerais, né? Mas deve ter sapo pra eles Deve ser tipo Comida assim Tipo sorvete Não, é tipo assim Se eu ver Eu só saio correndo Ah, na real Eu tenho um pavor de sapo Eu vi um sapo Ai, caraca E é tipo aquele sapo Esse é um barulho legal Nossa Ah, é É legal de longe, né? Tipo É tipo Eu não sei Algo que você gosta de ver de longe Mas de perto Você não gosta de ser não Deixa eu pensar agora O que eu posso colocar Já sei Aqui no meu canto Eu vou colocar Um cofre Beleza Vou colocar uns cofres aqui E colocar todas as minhas batatas dentro Que é a minha coisa preciosa Ô, Gui Não tem nada precioso aqui não Tá Eu falei Eu tava brincando Dá pra avisar Tá Eu vou colocar aqui Coloca aqui Coloca aqui Opa Batata aqui Batata aqui também E batata aqui também Rapaz Pronto Agora tudo certo Tá Vou pegar aqui Agora E pintar tudo de preto Porque O Xbox X é preto, né? Eu podia ver como é que é Tente o Xbox, né? Eu acho que ia ajudar bastante Não ia ficar feio assim Do jeito que tá agora Tá Eu acho que tem que ter Alguma luzinha Porque todo videogame Tem uma luzinha dentro Pra iluminar Eu tive uma ideia Calma aí Não, não Eu vou fazer uma coisa aqui Mas deixa quieto Eu acho que não vai Já tá terminando? É Eu tô quase Por quê? Eu tô começando Ah, eu tô começando Ah, não Decoração não termina ainda não Por fora eu tô pronto já Ainda tem que fazer ainda Por fora Por dentro Por cima Por baixo Ah, eu já sei Já sei, já sei Já que a minha casa Não tá aquelas coisas lindonas Assim Eu vou decorar por fora aqui Que aí Aí pelo menos compensa Porque aí a pessoa fala Opa Pelo menos tá Tá decorando por fora E tá bom, né? Né? Eu acho que tem pelo menos Tá Eu vou colocar Uma linda E poderosa Árvore do lado Hum Você sabe, né Gui? Quando a sua construção tá feia Você tem que colocar uma árvore Porque aí fica bonito Tá bom, né? Você disse Uma vez um construtor falou pro mig É Tipo Por fora O importante é por fora Bastante por fora também O cenário Porque não adianta a casa ser linda Bela E ser feia Por fora Hum Calma Tá bom Mas na verdade Eu concordo Hum Tá Eu não Oxe, por que não? Por que não? Eu vou tampar essas coisas aqui Peraí Aqui Taba tudo aqui Se eu deixasse tudo certinho E inclusive a gente podia botar um tempo final, né Gui? Porque eu acho que senão vai ficar muito grande esse negócio Tô vendo isso Cinco minutos mais Hum Cinco minutos? Eu achei muito, hein Gui? Vou Três minutos Três minutos Três minutos pra casa Vai Três minutos Começando já É muito É É muito pouco? Não, você falou muito Você falou muito É muito já era Já era Mas é muito Bastante Então Dois minutos Dois minutos Dois minutos Meu Deus Eu tô ferrado Essa é a intenção O que? Ué? O que você falou, Gui? Eu não disse nada Colocar aqui E aí Eu posso fazer o seguinte Hum Deixa eu pensar Deixa eu ver se isso aqui funciona Eu tô pensando Deixa eu ver se Pelo menos acabou Hum Eu acho que ficou melhor que antes, né? Eu tô fazendo aqui um negócio Gui Não tá aquelas coisas mais lindas de todas Porque eu não tenho ideia Que eu posso fazer dentro de um videogame, Gui Hum Eu tô sem ideia Por dentro Por dentro você já tá pronto Hum Por dentro você tá pronto já? Tá Nossa, Gui Você tá rápido, Gui Eu sou rápido, amigo Hum O meu não tá ainda pronto ainda, Gui O meu tá quase Ele tá mais um Por fora tá pronto Mas por dentro Tá 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 indo, sabe? Não tá aquelas coisas Nossa Tá pronto 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 Tá aí, né? Tá Tá indo Hum Tá Ah Ah, já sei, já sei, já sei Calma aí Eu vou colocar tipo um negócio aqui Pra tipo simbolizar Tipo o sistema dele Assim, né? Aí, coloca aqui Tipo É como Ó, o pessoal que tá vendo É como se fosse tipo É o Sil que conecta ele Pronto Aqui E aí eu vou botar Uns aqui, ó Botar assim Assim, ó Assim, ó Assim, assado Fazer uns trilhos Por aqui Ó, o duro que é Na casa do Gui Tá bonita também Eu achei bonita dele Pelo que eu vi Obrigado Não, tipo assim Eu não vi tudo, entendeu? Não posso falar que tá bonita Assim, tá Aquelas, né? É Eu acho que a minha tá Tá pronta Aqui, tá pronta E acabou Os dois minutos, Gui Acabou Não é dois minutos Era três Não, era Depois eu diminui pra dois, Gui Diminui pra dois Não, não, não Acabou, Gui? Acabou Já era Quando fala Quando fala que acabou Acabou, Gui Acabou, pronto Olha só, Gui Vamos lá, então Eu vou contar até três E eu vou terminar, hein? Um, dois, dois, três E acabou Acabou, Gui Acabou, Gui Para Não, acabou Você tá roubando Stop, stop 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 Você tá roubando Stop, Gui Eu falei stop Não Você quer tentar fazer o controle, então? Quero Não, Gui Foi stop, Gui Foi stop Já era Já era Já foi Faz quebrar Acabou Não, você tá construindo Vamos lá, Gui Vamos ver a sua casa primeiro, Gui Não, já acabou o tempo, Gui Não gostei Era pra você ter feito no limite do tempo, Gui Você que roubou, tinha mais tempo Não, não, não Você foi lá, falou que tem muito tempo Então tá, vamos lá aqui Olha só, vai Primeiro, apresenta a sua casa por fora, vai, Gui Fala, vai Você é o console do PS4 Ele tem uma luzinha aqui do ladozinho, olha só E aqui Tem onde a gente coloca Encaixa as coisas, olha só Você é um safado Você roubou minha ideia Você é um safado Não vou falar, não vou falar Eu tinha feito isso aqui desde o começo Mentiroso Nem sei de que ideia Mas tá Aí a gente entra aqui Aí aqui Temos Aqui É a placa É a placa de Que faz tudo E aqui temos as outras plaquinhas Acho, ó Esse daqui é o que? É aquele negocinho Fica lá de Meio que é umas energias Sei lá, um negócio Ah, tá Ah É E aqui não tem nada Você guarda o que, então? É tipo aquela Sabe aquelas vizinhas também Ficam ligadas lá dentro, ó Tem aqui, ó Tá Ficou bonito aqui Ficou bom, ficou bom É um videogame legal aqui Gostei, gostei, gostei Só que você não deixou acabar meu micro Meu coisa Microfone? Vem cá aqui Vou prestar o meu aqui Vem cá, me segue Vamos lá Tá, cadê É Jesus, tô horrível Tá horrível Tá muito bem Tem a porta USB Ó, pariu dessa minha casa Aqui, ó Sabe a sua Tem aqui A porta USB inicial Ah, entendi Que você tá falando que eu tô te copiando E tem um botão aqui, ó Que você aperta Que não faz nada Mas, tipo É meio como se fosse o botão Pro USB E tal, essas coisas Eu vi que no videogame tem E tem isso aqui, ó Que é pra abrir Onde você tá indo, Gui? Tô aqui atrás Que não tem Nenhuma negócio de ligar Ué, não precisa, Gui Ele é moderno Ele é da moda, entendeu? Ah, ele recebe energia do além Entendi Olha só, Gui E aqui Esse daqui é o sistema por dentro Aqui, ó Tá vendo o sistema aqui, ó Nossa, meu Deus Ai, agora a gente tem uma florzinha dentro Ah, tô entendendo Isso tá melhor Viu, amigo? Não, 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 não Ô, amigo Aqui, ó Tá vendo esse negócio aqui? Esse aqui é a cama O que que isso tem dentro de um console, Nitro? Ué, Gui É um console barra cama, Gui Você não entendeu, não? É quando o carrinho que fica rondando dentro do console Então, é Não, o carrinho é meio aleatório Mas só que O trilho é pra representar O meio que o O sistema, entendeu? Talvez eu bota a redstone Só que foi muito feio Eu ia ficar muito feio Aí eu coloquei isso aqui Que ia ficar mais bonito E aqui é onde guarda todo o sistema Não! Não! Não faz isso 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 Para aqui Não explode Não explode Por favor Não explode Vem cá, me dá TP Me dá TP Tá feio Tá feio você, Gui Você que é feio Não fala assim da minha linda casa A nossa casa Está muito bonita As duas casas eu acho que estão bonitas Acho que não acho que as duas estão feias, não Mas Mas você podia deixar terminar meu controle Não pode, não pode, Gui Porque o tempo acabou Olha, mas Não vai ser a gente que vai decidir Vai ser o pessoal Aí no comentário Que vai decidir qual casa Tá mais bonita Se é a minha Ou se é a sua, né, Gui? Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo Dê um like Compartilha para seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui